Eu vou dizer porque a bicicleta é a cara do Rio de Janeiro pro RJTV Eu vou dizer porque a bicicleta é a cara da cidade maravilhosa É porque aqui se tem as mais belas paisagens pra você visitar Daí se tem uma bicicleta pode passear livre por aí Por Copacabana vendo aquele marzão sentindo a brisa em você Por isso que ciclista e o Rio tem a tudo a ver